Lava rápido do Tom Oi, Kate! Vai participar da corrida? Que legal! Tomara que você ganhe! Ah, oi! Olha o Matt! Ele deve estar correndo pra resolver algum caso. Olha a sacola, Matt! Nossa! Que sujeira pegajosa! Não se preocupe, Matt. É só ir no Lava Rápido do Tom que já resolve isso. Chegamos! Siga o Tom, Kate. Ele é o especialista em limpeza da cidade do carro. Então, Tom, qual o plano dessa vez? Nossa! Tem muito jeito de limpar aqui! Perfeito! A Kate precisa de muita espuma pra tirar esse monte de cola dela. Aposto que você tá bem animada pra voltar a ficar limpa, né, Kate? Demais! Hum, acho que você ainda tá meio suja. Um bom esfregão vai resolver isso. Boa ideia! Caramba! Quanta espuma! Hora de te enxaguar! Ah! Que jeito divertido de se limpar! E aí, pronta pra mergulhar, Kate? Então, é só pular! Nossa! Que espetáculo! Você já tá quase pronta, Kate! Só precisamos secá-la! Que trabalho incrível, Tom! Nunca daria pra saber que a Kate tava toda coberta de cola! Eu acho que você ganhou um presente, Kate! Você ainda tem cartazes pra pendurar? Tudo bem! Vamos lá, então! Tchau, Tom! Muito obrigado pela sua ajuda! Tchau, Kate! Boa sorte com a corrida! Tchau, amigos! Até a próxima! Lava rápido do Tom Eca! O que aconteceu com você, pequena Suzy? Ah! Você estava em uma competição de bolinhas de sabão e estourou tudo em você? Não se preocupe! O lava rápido do Tom vai te deixar limpinha! Vamos! Uhum! Siga o Tom, pequena Suzy! Ele vai te deixar limpa e brilhante novamente rapidinho! Por onde vamos começar, Tom? Tom? Hum... É um bom começo! O jato de água deve suavizar isso um pouquinho! Mas vamos fazer uma limpeza muito mais profunda aqui! Que tal um bom e relaxante banho ao som de bolinhas de sabão, pequena Suzy? Agora vamos esfregar para tirar toda essa goma nojenta! O próximo passo são as escovas! Está pronta? Você está muito melhor! Agora vamos enxaguar! Brilho? Não se preocupe! O Tom vai ligar os secadores! Isso vai aquecê-la! Está quentinha agora? Uhum! O que você acha, Tom? A pequena Suzy está pronta? Ah, boa ideia! Um bom polimento trará de volta ao brilho da pequena Suzy! Você está quase pronta! E pronta para um polimento? Você está maravilhosa! Gostou? Você fez um ótimo trabalho, Tom! Nossa! Cuidado com isso! Que nojo! E aí está! Tudo certo! Tchau, pequena Suzy! Tente se manter limpa, hein? Até a próxima, Tom! Lava rápido do Tom! Tente se manter limpa, Tom! Oi, Gary! Tem bastante lixo para esvaziar hoje, hein? De quem é essa casa? É da Carrie, o carrinho de doces? Toma cuidado! Você não quer ficar todo melado de açúcar! Ah, não! Você está todo coberto de açúcar, Gary! É melhor ir direto para o lavar rápido do Tom para te limpar! Oi, Tom! Estamos precisando da sua ajuda! O Gary está todo coberto de açúcar! Você pode ajudá-lo? Pode? Então vamos! Ou é a melhor maneira de se livrar desse açúcar, Tom? Um jato de água? Boa ideia! Vamos tentar! O que acontece? A água está muito fria! Ei, Tom! Você pode mudar a temperatura da água? O Gary está congelando! O que acontece? Agora está melhor? O açúcar está liberando um cheirinho doce nessa água quente? E agora? Banho de espuma? Nossa! O Gary vai adorar isso! O caro será que o cara traz o arroba? O Caro? O que acontece? O Caro? 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 Agora vamos usar as escovas. E agora, Tom? Precisamos enxaguar as bolhas? Legal! Vamos nessa! Hum, hum, hum... O que aconteceu? Você está triste porque não está mais com cheirinho doce? Bom, se você sair daqui, eu acho que alguém pode te ajudar. A Carrie se sentiu mal por ter caído açúcar em você. Então ela trouxe alguns pirulitos. Quer um pirulito também, Tom? Claro que pode! É só pegar um. Até logo, pessoal! Um bom dia! Olá, Ben! Dia duro de trabalho? Acho que você tem que levar uma bela de uma lavagem. Ah, não, Ben! Haha! Agora você realmente precisa de um banho. Vamos para o Tom! Ouvi dizer que ele acabou de abrir um novo local. Um lava rápido! Sim! Olá, Tom! Olha, você tem um visitante! Vamos! Tom? Ben? Estão prontos? Primeiro, vamos ligar o jato de água. Vamos! 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 Agora vamos usar um pouquinho de sabão. Seria bom? Uhum! 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 Hora dos rolos de lavagem! E agora, Tom? Certo! As escovas! Vamos enxaguar o bear! E finalmente, a secagem! Nossa, Ben! Você ficou novinho! Muito obrigado, Tom! Acho que você já pode voltar pra sua casa, Ben! Até a próxima, pessoal! Tchau!